Daniel Portela, médico pediatra. Vamos continuar respondendo a dúvidas que aparecem nos comentários. É importante, então, que você participe. A gente tem respondido bastante os comentários. Se inscreve no canal, curte, compartilhe, porque ajuda o canal a se desenvolver e essa informação chegar a mais pessoas. Uma mãe manda a seguinte pergunta, que o filho dela não foi amamentado e usa uma fórmula láctea. E até os seis meses vinha fazendo dessa forma. Agora eles começaram a introdução alimentar e eles perguntam, deve parar de dar o leite, a fórmula? Porque ela disse que nunca gostou da ideia de tomar esse leite e se sente frustrada um pouco por não ter amamentado. Bem, gente, após os seis meses de idade, com a introdução alimentar, a criança então começa a ganhar outras refeições. Já nos seis meses, almoço e lanche de frutas. Aí aos sete meses, inicia almoço, jantar e mais outro lanche de frutas. Então já tem dois lanches de frutas. E nos demais horários, ela vai tomar o leite. Até completar um ano de idade, ela ainda toma o leite nos demais horários. De manhã cedo, antes de dormir. Então vai tomar de duas a três mamadeiras de leite. Isso é o caso dessa criança que não é amamentada. Porque a criança que é amamentada não precisa tomar leite. Isso é uma outra dúvida que aparece também. O fato de iniciar a introdução alimentar significa que eu vou ter que dar leite e parar a amamentação ou então ficar complementando. Não, não. Você só vai introduzir leite artificial se você desejar ou no caso dessa mãe que não conseguiu amamentar. Certo? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências.